Eu queria falar também de uma outra questão com você, a questão do reajuste do preço dos combustíveis. A gente sabe que isso já está ali dando as caras um pouquinho na inflação. Por exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação, subiu 0,48% em fevereiro. Segundo o IBGE, dos nove grupos dos produtos e serviços que são pesquisados, seis apresentaram alta no mês e o maior impacto foi realmente no grupo de transportes, com uma alta de 1,1%. Você acredita que a gente deve continuar nessa tendência de alta da inflação nos próximos dias, próximos meses? Eu acho que assim, como eu disse, a raiz de todos os males acaba sendo essa política de juros, que na minha opinião é subótimo para um país como o Brasil. A gente tem talvez o menor juros real do mundo, dado que a gente tem uma inflação altíssima e um juros super baixo. Então, o preço do petróleo, do combustível em geral, acaba tendo uma influência muito grande do preço do dólar. O dólar, sem dúvida, está tendo uma contaminação bem grande por juros baixos. Então, mais uma vez, esse embólio que a gente está vendo aí, sem dúvida, uma série de erros de execução, comunicação do poder executivo, que a gente acaba vendo, mas isso aí acaba sendo só a doença em si, a motivação da doença é muito mais relacionada, na minha opinião, com a política subótima de juros. Então, se a gente controlasse os juros, consequentemente o dólar, consequentemente a inflação, a gente poderia ter um alívio aí na parte de combustíveis. Obviamente que o componente principal dos combustíveis vai ser sempre o preço do petróleo, mas o que a gente pode fazer aqui, sem dúvida, é a parte do câmbio e tentar ajudar de alguma maneira, fazer sempre o que está ao nosso alcance, né? Fazer aquele pedacinho que ninguém pode fazer para a gente, que é a nossa parte. Um outro tema que eu queria... Um outro tema que eu queria...